Tudo começa aqui, no mundo virtual Nosso universo é vasto, diversão é essencial Spark games na tela, cada jogo é uma emoção Sinta a emoção, diversão sempre igual Joga aqui, vem sorrir Na tela, no ar, sem parar Spark games pra você, cada simulação Uma nova sensação Aqui não tem fim, é pura diversão Controle na mão, vamos nessa missão Toda partida é pura emoção Joga aqui, vem sorrir Na tela, no ar, sem parar Spark games pra você Spark games na tela, cada jogo é uma emoção Sinta a emoção, diversão sempre igual Joga aqui, vem sorrir Na tela, no ar, sem parar Spark games pra você Cada simulação, uma nova sensação Aqui não tem fim, é pura diversão Controle na mão, vamos nessa missão Toda partida é pura emoção Toda partida é pura emoção É pura emoção Joga aqui, vem sorrir Na tela, no ar, sem parar Spark games pra você Salve, salve tropinha Sejam todos bem vindos ao nosso canal de jogos Spark games Eu vou fazer diferente Salve, salve tropinha Me chamo Daniel Bittencourt E esse é o nosso canal de jogos Spark games Vamos estar fazendo esse videozinho aqui Tutorial Pra mostrar pra vocês Como é que a gente faz aí nossa intro Paguei uma vez 30 reais pra fazer um intro Pra mim o cara fez a mó merda E não valeu a pena E aí com isso Eu comecei a trabalhar Pra aprender A tá fazendo nossa intro Eu não posso aqui apertar A tecla pra aparecer tudo de vez Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui E... Espera, deixa eu fazer uma configuração aqui rapidão Que aí eu vou poder Eu vou desativar as teclas desse daqui Do outro Rapidinho Excluir Rapidão aqui Calma aí Ok Se vocês quiserem fazer isso daqui Que a gente faz Cara, olha como é que fica aí Vocês podem ver que é bastante coisas que a gente adiciona E outra coisa O que fica legal é que você pode Alterar Quando você faz o intro Ou você faz a intro Ou você paga pra fazer a intro Tem um lance de Ser fixo Já do jeito que tá aí Você pode alterar Então eu vou fazer esse vídeo aí Pra ajudar vocês Que às vezes está perdida E não conseguindo aí Fazer um introzinho aí No canal de vocês Às vezes aí fica até sem intro Esse daqui não Isso daqui foi tipo um intro que eu fiz Quando eu paguei os 30 reais Pro cara fazer minha intro Que ele fez uma merda Aquilo ali não era intro Era uma tela lá Com o nome do canal E pronto Aquilo ali qualquer um fazia Eu queria essa animação assim Mais ou menos Então vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui Vou criar uma cena nova Esse daqui é a única coisa Que eu não posso mexer Isso daqui E aqui Foi também que eu fiz lá O porquê eu fiz Nessa pegada aqui Que eu posso alterar O fundo Eu poderia já ter feito Minha intro com o fundo Eu falei não Eu vou colocar Pra início Olá Sejam bem-vindos E eu tenho também Até a próxima Só que eu não consigo mais alterar Mas você pode usar Essa escrita aqui Se você quiser No próprio OBS Então vamos aqui Criar uma cena nova Aqui Vou botar tutorial Tutorial Pronto Vamos lá Vamos começar O que é que a gente Vem aqui de primeira Uma intro Aí a intro Você precisa Dessa aqui Imagem Aqui Ponte mídia Aí você bota Por exemplo Eu vou botar Uma ali Que já está feita Pra não copiar Muitos nomes Então intro Overlay No caso Eu coloquei Overlay Acho que a gente pode usar ele aqui Não tem nem como usar Um assistente Teste Vou botar Overlay 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 Por exemplo Aqui Beleza Aí você vai aqui Outra dica Que eu vou dar pra vocês O que é que vocês vão pesquisar Deixa eu abrir aqui Uma página aqui Da pesquisa Fazer aqui Vocês vão pesquisar GIFs GIFs Do jeito que você quer Você bota GIFs Aí você vai Um tema De festa De banda Aí eu categoria Mas você bota GIFs Procura aqui Alguma imagem Eu boto assim Animadas Por exemplo GIFs Animados Aí você vem Aí você começa a clicar Por exemplo Eu não quero essa aqui Tá, tá Essa Eu não quero Você vai procurando Aqui Quero esse daqui Você vai lá Salva Salvar como Cria uma pasta Deixa eu criar uma pasta Aqui Vou criar uma pasta Aqui Aqui É Novo GIFs Testes GIFs Testes Pronto Aí vai aqui Salvar Pronto Salvei Bele Pesquisa aí O que você quiser Né Do seu gosto Aí você vai lá Explorar Explorar Os documentos GIFs Testes Aperta Abriu Outra coisa Eu recomendo você Apertar aqui A GIFs Tem que estar apertada aqui Pra animação Ela fica sempre em atividade Acabar Ela continuar Então você ativa LOP Vai vir desativado Você ativa LOP Ok Aqui Agora O que você vai fazer Eu quero Escrever um texto Textos Aí você vai aqui Eu vou ter que criar primeiro Dois coisas separadas Olha só É Fundo Fundo preto Por exemplo Fundo preto Ok Aí você escreve alguma coisa Em T Vai vir aqui E vai alterar A cor Vai botar preto Tá vendo? Preto Aí você vai aqui embaixo Fundo De fundo Tá vendo? Cor de fundo É preto já Se você quiser mudar A cor de fundo É seu critério Você pode botar Vermelho Vermelho Aí você muda a cor Tem que ser a mesma cor Aí você tem que botar aqui Vermelho também Vermelho Vamos botar vermelho Pronto Já que a gente mudou Vamos botar vermelho Vem aqui Escolhe o lugar que você quer Por exemplo Quero que fique aqui Tamanho O lugar que você queira O lugar que você queira Beleza É Vai de novo Texto E aí Sejam Por exemplo Sejam Bem-vindos Você escreve um Para ficar anotado aqui do lado E você Na hora que você for nomear direitinho Saber Então você bota aqui Sejam Todos Bem Vindos Aperta enter Enter Uma coisa Uma dica que eu dou Muito a vocês É o seguinte Se você quiser Que fique Tipo Separadamente Vai dar um pouco mais de trabalho Você vai dar ok Aí vai ser Sejam bem-vindos Vai dar um pouco de trabalho Viu? Mas se você quiser Com interaçãozinhas Diferente Você vai ter que criar O texto Separadamente Exemplo aqui É bom botar no cadeado Aqui Para que você não arraste Outra coisa Aqui é o Vlei E seja bem-vindo Deixa solto Aí você vai editando Aqui Boa Tô sem dinheiro Ninho na mão Aí você vem aqui Lente logo agora Palma de Deus Clica aqui Cadê? É porque o vermelho Tá ali também Eu prefiro botar O fundo preto Tropa Porque É Fica melhor Não é de escrever Então você vem aqui Muda a cor Preto E E a cor do fundo Também preto Pronto Aí fica melhor Que você consegue ver Tá vendo que O design ali É vermelho Aí depois você muda Se quiser mudar a cor Depois você muda Agora sim Tropa Se vocês quiserem Como eu tô falando Pra deixar ele Nessa pegada Você tem que fazer Nesse jeito aqui Vai dar mais trabalho Tem que ter paciência Vai dar mais trabalho Vem de novo Texto Sejam bem-vindos Texto Ao Nosso Canal É bom você sempre nomeando Você pode até chegar aqui E copiar Ao nosso canal De Jogos Ou seja lá O que você faz De jogos De Gameplay É Como é que escolhe Seu tema lá Ok Vai aqui Eu já copiei ali Você vem aqui de novo Copia Ao nosso canal De Jogos Isso É se você quiser Ter uma animação Ok Eu já já explico Pra vocês O vídeo não ficar Muito longo Eu vou fazer Só esses dois textos Esses dois textos Só E aí você continua Ao nosso canal De jogos Por exemplo Eu vou colocar Spark Games O tamanho você que escolhe Se quiser aumentar o quadrado Você que escolhe o tamanho Fica a seu critério Beleza Ao nosso canal Vou botar só o nome do canal ali Pera aí Ao nosso canal De jogos Vou botar só mais um aqui Cadê texto Spark Games Por exemplo Games Mas você vai botar aqui Eu copiei Não copiei Aí vou botar aqui Spark Games Spark Games Seria bom que você Que sempre copie Porque fica mais fácil Spark Games Cor Ah não quero que fique branco Quero que fique Vai ser Branco no começo E depois Vermelho no meio Então aqui vai ser vermelho Por exemplo Vamos lá Vermelho aqui É aqui Afundo Aqui Aí ficou vermelho Ok O vídeo vai ficar um pouquinho Grande Agora quando você for fazer Vai demorar mais ainda Porque pesquisa Você achar a imagem Certinho como você quer Entendeu Aqui Ainda vou deixar grandão aqui Aí por exemplo Eu quero que esse daqui Fique vermelho também É sempre bom Como eu falei Botando cadeado Aqui Botando cadeado Para não Na hora que você for arrastar um Não arrastar o outro Então Sejam bem vindos Eu vou colocar ele Aqui Vou colocar vermelho Vou colocar vermelho Também Para ficar tipo Vermelho e branco É a minha tese Do canal do YouTube Vermelho e branco Pronto Beleza Agora o que você vai fazer Ficou feio Você ajusta o tamanho Do plano de fundo Você pode estar editando O tamanho Se quiser aumentar Como falei Conforme você aumenta Aumenta a letra também Isso é porque Não tem aquela Partezinha da intro No caso aqui Eu tenho Eu tenho Caraca o carro de sorvete Passando aqui Agora Que merda Passando não Parou O carro de sorvete É o carro de sorvete Vai atrapalhar um pouco A gente Pronto Deixa assim Aí você quer animação Você vem aqui Tropó Filtro Adicionar Adicionar Rolagem Ok Aí você escolhe Se você quer Aqui nesse caso Seria bom Ser pro lado Aqui no caso É a velocidade Aqui no caso É a velocidade Tá vendo Pronto Tá bom aí A velocidade É ao nosso canal Filtro Aperta filtro Rolagem Ok Vou botar o contrário Esse Agora é bom Você olhar A mesma velocidade Aqui Velocidade Que você botar em um Eu recomendo Você botar em todos Entendeu Sacando Ainda parou O carro ali na frente Pronto E o de lá de cima Spark Spark já foi Seja bem vindos Filtro Rolagem A mesma velocidade Que você botar em um Tropa Por exemplo 200 Você bota 200 Em todos Pra ficar A mesma sequência Entendeu Agora Ah ficou feio Aqui Você vai aqui Na letra Spark Games Aqui no finalzinho Você dá um afastamento Tá vendo Um afastamento Ó Dá ok Depois vem aqui De novo Bloqueia os outros Deixa solto Sempre que você Vai editar Ó Ó Tá vendo aí Que legalzinho Ficando Aí você Prende ele Vai pro próximo Sempre afastando Aqui no final Ó Ó Não se bota Uma distanciazinha Aí Que você queira E aí vai lá Alinha o tamanho Beleza Mesma coisa No de cima Bloqueia ele Seja bem vindos Aqui No final Aqui ó Afasta A quantidade Que você queira Você que diz O afastamento Beleza Agora como falei Na rolagem aqui Trope É bom você Sempre chegar aqui Ó Filtro E precisar editar Quando você abre o filtro Já tá lá Bota 200 Aqui ficou 200 Vamos ver aqui Nosso Ao nosso canal Filtro Você bota 200 Pra ficar A mesma velocidade Ó 200 Fecha Vai lá em cima Também No Spark Games Filtro Filtro Aqui já tá Você bota 200 Pra ficar tudo A mesma velocidade Ou do seu gol Você que sabe também Se quiser botar 200 Também Eu recomendo Ficar a mesma velocidade Pra quando elas forem Se passando Ele ter a mesma velocidade Entendeu Fica legal desse jeito Ou você pode chegar aqui Eu quero Spark subindo Por exemplo Você vai aqui Spark Filtro de novo Você escolhe O que você queira Zera Zera ele Eu quero colocar ele Descendo 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 Ou subindo Você que sabe Tá vendo Descendo Subindo Fechar Agora você tem que alinhar Pra que ele fique na ponta É o mais certinho possível Já tá Eu acho Pronto Pronto Aí Deixa ele alinhado Beleza Agora eu vou mudar Essa imagem Aqui Porque essa imagem Tipo Não ficou legal Eu quero mudar Essa overlay Não quero mais Essa overlay Tá errado Mas tudo bem Eu vou mudar Quero mudar Outra imagem Deixa eu pegar Uma das minhas Overlay Aqui GIFs Aqui estão Os GIFs Que eu baixo Eu tipo Vou usar O que eu tô Usando lá Na live Mesmo Eu tipo Vou usar Esse aqui Da live Aqui Pronto Da própria Live Aperto ok Beleza Como vocês podem ver Esta aqui É a imagem Original Esta aqui É a imagem Original Aí Esse fundo Preto Aqui Você pode Chegar aqui No fundo Preto Aqui Alinha ele Direitinho Na verdade Tá desalinhado Deixa alinhado Bonitinho Essa aqui É a imagem Original As partes Aqui Ficou feio Aqui Nesse lugar Poxa Como eu falei Você edita Do seu jeito Você vem aqui Travar o velay Travar É bom sempre Travar Aí você vem Primeiro com Fundo preto Pega o fundo Preto Você alinha Ele aqui Nesse espaço Aqui Fica até Bonitinho Ó Ó Geralmente Você segura Contra o Z Contra o Z Ó Quero que ele Fique alinhado Assim Pronto Tá vendo aqui Agora você Trava tudo Que não vai usar Mais fundo Preto Vamos com o Spark Primeiro Vamos arrastar Spark Uma coisa Que muito Não sabe É essa Que eu vou Lhe mostrar Agora Por exemplo Aqui tem uma imagem Grande Você segura O Alt Segura a tecla Alt Pressiona ela E faz isso aqui Ó Você corta a imagem Eu não quero que ela Apareça muito Lá em cima Ó Você calcula Você calcula até Onde fica o tamanho Da letra E corta É Tá vendo Você fica até O tamanho Da letra Agora você Vai diminuir Você segura Shift E diminui Pronto Vamos alinhar Direitinho Aqui Vai ficar um Videozinho Puxadinho Porque não tem Jeito A explicação Aqui é demorada Imagina a hora Que você estiver Fazendo Viu Aí pega o outro Bloqueia É sempre bloqueando Bloqueia Libera o outro Seja bem-vindos Esse mouse meu Não tá com rola de boa Não Bota pra cá Alinha de novo Aí Ficando legal Não tá Cadê Agora Ao nosso canal Traz ele Alinha de novo Poxa E agora No monitor ali O que foi que eu fiz Pro monitor ali O monitor Crer novo Novo aqui Imagem Que é isso daqui E é pra Pausar o Gif Tem que ser Nessa pegada aqui Aí eu vou escolher Lá de novo Imagem tela Tela Imagem Depois vou ter que apagar Um bocado de coisa Não tem nada não Tá Imagem tela Liberei Isso aqui Sempre que você quiser Que a imagem repita Você tem que ativar aqui Beleza Explorar Explorar Aí vou botar Tipo o super Mais diferente aqui Vou colocar esse Aqui Aí você vem aqui Tá vendo que legal Olha aí Olha aí Ficou top ou não ficou Entendeu o que eu tô falando Mais ou menos Quero mudar as letras Quero mudar o formato da letra Vai aqui Vai aqui Quero mudar a cor da letra Spark Cansei do vermelho De Spark Vem aqui Cor Vou botar agora Um Vou botar um Azil Isso aqui Azil Pronto Mudei o Azil Quero mudar Seja bem vindo Quero mudar a posição dele E a rotação dele Seja bem vindo Piltros Vai aqui Eu vou colocar agora ele Pra ficar Descendo Descendo pra cá Descendo Pronto Você pode ver que tá passando Por dentro do outro O que você vai fazer Desbloqueia Vem aqui Segura com Alt Segura o Alt Pressiona aqui Tá cortando Tá vendo Deixa até onde Você quer que ele vá Olha lá Tá puxando pro lado Tá vendo que A gente cortou do lado lá E Bota pra cá Aumenta Beleza Tá vendo aí Show de bola Não Eu não quero que fique Aparecendo o nome aqui Antes de sumir ele Você vai diminuir mais Ali o Spark Por exemplo Spark Infelizmente é um vídeo Complicado mesmo Porque Não tem jeito Corta mais o Spark Aqui Aí Beleza Eu quero Eu quero que demore Antes de aparecer Tá aparecendo muito rápido Você clica no Spark Aperta aqui Enter Enter Pronto Você vai alinhar aqui agora Ele aqui Ó Tá vendo que ele tá indo muito lá pra cima Você corta de novo É Shift É Shift Segura Alt E corta Ah mas ele tá aparecendo aqui embaixo É doido Spark Você arrasta pra cá Embaixo tem que tá alinhado Shift Embaixo você tem que deixar alinhado Pra que ele venha de dentro do quadradozinho Ó Lá em cima também tá Vai lá Tá vendo Ó Alinha Alinhou Lá em cima Bloqueia sempre O Seja bem vindo Ali tá com problema Tá passando lá em cima também Cadê Bloqueia aqui Libera ele Alinha certo Tenha paciência Pra deixar sempre alinhadinho Ó Cancelar mais ele aqui Crescer agora com Shift Aqui Quando tiver esse pontinho verde aqui É porque tá cortado a imagem Entendeu Aqui Tô de bola Entendeu o que eu tô falando Coisa simples Agora eu quero botar música Spark Eu quero botar música Como é que eu faço Você vai aqui agora de novo No mesmo item Player Ponte de mídia Vai botar música Intro Overlay Música Overlay Por exemplo Dá ok Agora na música Eu recomendo você Não ativar isso daqui Porque isso aqui é pra repetir a música Então você vai deixar Esse aqui desativado Quando a música parar Você viu que Você tá lá esperando A música tá tocando Parou a música Você viu que lá Parou de ler de a música Você abre e dá a introdução Salve A música A música você não ativa Procura música Vai tá no formato de MP3 Deixa eu mostrar aqui pra vocês Músicas live Olha o tanto de coisa que o O O O O Denis fez pra mim Cara As músicas que tá tocando de fundo Aí são essas aqui Você clica aqui Você clica aqui Música Eu quero música 1 Clicou Aplicou Show de bola A música tá tocando Aqui A Lady Ana Aqui é a música Tá vendo Aí você oculta aqui Overlay Ocultar Ocultar Só deixa Só o microfone E o áudio do jogo Né O microfone E o áudio do jogo Aqui no caso tá mutado Mas é porque também Não tá tocando Não adianta lá Na minha live aqui O OBS tá tocando normal lá Isso aqui eu tô gravando De outro OBS Né Tá vendo a música tocar Por exemplo Quando a música tocar Ele vai fazer o que Vai fazer isso aqui ó Pronto Aí a música parou Você vai lá Libera O overlay E entra em ação Agora Como é que eu faço Pra tirar tudo isso aí Da tela O que é que eu vou fazer Pra tirar isso tudo da tela Você vai chegar aqui Vai Configurações Configurações Teclados Agora vai Eu não vou apertar Porque vocês podem ver Que já tá Aqui a minha configuração Aliás dá pra apertar Porque criou novos Aqui foi o que eu criou novo aqui Tá vendo isso aqui É tudo do meu Do meu OBS Então o que eu apertar aqui Já vai contar Essas aqui são minhas teclas Que eu uso Tipo pra aparecer Aparecer a minha intro E desaparecer Você clica aqui Por exemplo Eu quero adicionar Cadê o que eu adicionei agora Rapaz Por exemplo Vou adicionar um aqui Música de início Por exemplo Eu vou cancelar aqui Pra vocês terem uma ideia Aqui música de início Eu vou cancelar Eu quero que a música de início Ela toque no início E no final Se eu quero que ela toque no início E no final Eu tenho que vir aqui no mais Aí eu quero uma tecla Pra que ela toque no final também Por exemplo Por exemplo É a tecla E Tecla P Eu quero que Aí você tem que fazer duas vezes Aqui é pra você É tipo Abrir ela Ativar ela E aqui é pra desativar Parar Então você tem que criar também Se você quer que aqui também funcione Você vai lá pra finalizar a música de início A letra E Beleza Apliquei Vou dar só ok Por exemplo Aqui Aí você quer que ela apareça Você vai lá Eu não vou ativar isso aqui Pra aparecer e sumir Por causa aqui Da minha Da minha programação já Quando eu aperto aqui Ela já aparece Né Quando eu clico aqui Por exemplo Cadê? Aqui Aí ela já apareceu aqui Porque eu cliquei a tecla Tá vendo? Aí ó Tá vendo? A música tá tocando aqui ó Aparei Ela some ó Ó lá Sumiu Calma Aqui Música de início tá tocando Porque eu apertei outra tecla P Ó lá Tá vendo? Ó lá Tá vendo? Tá embolando Porque eu criei lá Outra configuração Sumiu Beleza Aqui A Spark Eu quero criar Uma imagem pro início Imagem pro final Aí você vai criar O mesmo processo É Overlay Início E overlay Fim Aqui o meu tá só overlay Eu quero um overlay Eu quero um overlay Que finalize a live Você vai lá E Cria Um Um novo Pro final Aí quando você Até com a tecla Vai ficar outro Entendeu? Deixa eu apagar Deixa eu apagar isso aqui Rapidão Porque eu ativei ali Aí por isso que tá aparecendo Pronto Aí apareceu aqui Normal Tá vendo aqui E você pode ver aqui Ó tropa Quando Lembrando Quando A música Aqui Você tá esperando Terminar a música Pra dar a introdução Você aperta aqui Aí parou Pronto Parou a música Baixou Não tá tocando mais música Aí você vai lá Libera A tela E aí você começa Da introdução Salve salve tropinha Oh Spam please Tropinha Será que deu pra entender aí Com calma Se não deu Cara Assiste a live aí de novo É só ter paciência Só ter paciência Né Aí por exemplo O meu aqui Já tá editado Aqui onde tá o O tela Eu vou mudar aqui Só pra vocês verem Aqui Já tá pronto Aqui tela Aqui você aperta Eu vou alterar isso aqui Outra coisa Se você não ativar isso daqui Ele para Quando termina a animação Ele para Então você tem que deixar Isso aqui ativado Só na música Que isso aqui fica desativado Explorar Eu já vou até deixar lá Pro Pro carro Vamos colocar o do carrinho Mesmo aqui Aqui Abrir Ok Aí ficou menor Você libera ele Liga aqui Calma Alinha direitinho Ó Ah Sonia de sede Ali não ficou legal A cor Isso aqui foi O nome animado Que eu peguei Já foi um gimp Né O nome vai ficar Porque Tá combinando Com a letra lá em cima Entendeu Se eu quiser mudar O nome de Spark Para baixo O de Sonia de aqui Por exemplo Ah ficou muito grande Isso aqui Realmente eu achei Ficou muito grande Pera aí Nós vamos aqui Moldura Fundo preto Fundo preto é este É Moldura de intro Eu tenho que achar ali Qual o texto lá em cima Do noz Lá Você vem aqui Eu vou deixar do tamanho Disso daqui Alinhado aqui Pronto Aí você vai lá Um do preto Que agora eu sei que é este Ó Tenta deixar o máximo Do mesmo tamanho possível O patrimônio ficou legal Lá em cima Você só precisa agora Mexer no Nome do noz Se é bom Você sempre nomear O que é Para você não se perder E Aí Aí tropinha Show de bola Entendeu E aí ficou legal A intro Espero que A intro também Ficou legal Espero que o vídeo Cara Você assista com calma Se for possível Reassista de novo Para que você Pegue a visão Cara É legal você fazer Desse jeito Aqui Eu que coloquei Esse live aqui Eu posso pesquisar Outra coisa E colocar na tela O que eu quiser Colocar na tela Ah cansei Dessa ovelê aqui Pronto Você pode chegar aqui Tropa Aqui Eu vou colocar Agora qual Aqui por exemplo Essa aqui Que eu usava antes Deixa eu ver Uma que eu posso Usar aqui Vou mudar aqui Só para vocês Terem uma base Mais ou menos Aqui Só que aí Você vai ter que Fazer no seu tema Cada ovelê Que você for Mudando de fundo Você vai ter que Mudar né Você já pode ver Que tem que mudar Essa marcação Ficou de acordo Por causa da imagem Estou mostrando Para vocês Que dá para mudar A imagem Então espero Que esse vídeo Tenha ajudado Vocês aí Às vezes Dá uma bugada Mesmo Quando você muda Uma grife Aí bugou Aí fecha E abre de novo Cara Eu espero Que esse vídeo Tenha ajudado vocês Assiste com calma Volta o vídeo De novo Com calma Né A Spark É demorado Só de vídeo Tem Quarenta e Trinta e sete minutos Só de vídeo Né Deixa eu abrir aqui De novo Só de vídeo Já tem Trinta e Sete minutos Quase Trinta e oito minutos Complicado Vou puxar para cá E aí você Quer esse fundo Você começa A editar De acordo O fundo Entendeu Cada Ovelet Que você Colocar Imagem Que você Colocar É Vai ter Uma edição Eu fiz Para aquele lá Pronto Tá vendo aí Tá ok Para a minha edição Entendeu como é Propinha se inscreve No canal Deixa o like Que são Lives diariamente 4 de segunda a sexta 3 aos sábados 2 aos domingos E as vezes 2 3 Aos domingos Também As vezes domingos Eu pego a mesma Programação De sábado De segunda a sexta Das oito e meia Às doze horas Estamos trazendo aí O Onse Rilma Das doze Das quatorze Às quinze Truque Logística Das Dezessete Às vinte Asca E das vinte Às zero Horas Trone Liberte De segunda a sexta Sábado Das nove Às treze O Onse Rilma Das treze Das quinze Às dezenove Horas O Asca E das vinte Uma Às zero Horas O Trone Liberte Isso no sábado Se domingo Eu não sair Vai ser o mesmo Cronograma no domingo Se eu sair no domingo O Asca Sai fora A gente vai Das treze Às dezenove Ou das treze Às dezoito O Onse Rilma E das vinte Às vinte e duas Vinte e três Zero horas O Trone Liberte Essa é a nossa Programação Se inscreve Deixa o like São que fortalece Na divulgação dos vídeos Aquele apoio Ao meu parceiro E patrocinador Sonho de sede Link do canal dele Abaixo na descrição Meu passo também Chacau Capixaba Games Fortalece essa galera lá Se inscreve tropinha Assiste o vídeo com calma Reassiste de novo E vocês vão ver Que vocês vão fazer Umas intros Bacaninha Aquele abraço A todos Sui E até a próxima E até a próxima